Para quem não me conhece, meu nome é Luciete, sou mãe do Rafael e fui a primeira vítima da Jacina aqui em 2005 e para mim é um orgulho, um prazer muito grande estar aqui. Esse espaço para mim vai ser uma conquista muito grande porque é o espaço que a gente vai ter para estar acolhendo os familiares, para estar acolhendo as mães aqui, para estar se reunindo, para estar conversando, para estar dando espaço para essas mães poderem chorar juntas, conversar juntas, rirem juntas e isso pode para as pessoas parecer que não é importante, mas para mim já estou nessa luta há seis anos e venho nesses seis anos conhecendo muitas e muitas e muitas mães, não só aqui na Baixada, mas também no Rio de Janeiro, eu sei que é muito importante, essas mães precisam muito de alguém para ouvir, para as ouvir, alguém para conversar com elas, alguém para poder estar dividindo essa dor que é muito grande e nada melhor do que você dividir a dor com uma pessoa que você sabe que sente e sabe como é essa dor. Então a gente, assim, a gente consola uma outra, a gente conversa uma com a outra e isso é muito importante porque não tem coisa pior do que para uma mãe do que perder um filho. Essa mãe, muitas das vezes, não consegue se recuperar dessa perda. Muitas delas ficaram doentes, muitas delas já morreram, conheci mães que já morreram por conta disso, por ter adquirido doenças, por ter adquirido depressão e etc. E as famílias também são destruídas quando acontece uma coisa dessa. Então, esse espaço vai ser um espaço, para mim, vai ser maravilhoso. E dar o nome do Rafael para esse espaço, para mim, está me deixando muito feliz. Até porque, assim, eu tenho uma amizade muito grande com a Adriana, ele diz que eu, de repente, sou penso, mas de repente perturbo. Ele perturbo mesmo, mas eu perturbo porque eu já falei para ele que ele foi enviado por Deus, ele tem uma missão a cumprir e eu perturbo ele para ele cumprir essa missão de vez em quando também, para me ajudar de vez em quando com as coisas, com os pepinos que aparecem e eu preciso de ajuda. E eu sei que uma pessoa como o Adriano é uma pessoa com quem a gente pode contar sempre. Sempre que eu procurei, sempre que eu busquei a ajuda do Adriano, como pessoa, como amigo e como Concausa, que eu sempre tive ajuda. E todo o grupo da Concausa que passou por aqui, eu conheci vários meninos, várias meninas que trabalharam com ele. Também são pessoas comprometidas, são pessoas queridas e que fizeram um trabalho muito bom e que se dedicaram a Concausa. Então, para a gente, para mim, para a minha família, é uma coisa maravilhosa ter o nome do Rafael nesse espaço que eu gostaria que vocês, assim, saíssem daqui e nas comunidades, nos lugares onde vocês moram, vivem, que vocês passassem isso adiante. Que vocês, assim, dentro das comunidades que existe um lugar bom e que essas pessoas podem se reunir, essas pessoas podem conversar, as pessoas podem vir a fazer uma terapia em grupo para que ajudem a elas a poder suportar e a poder caminhar. É continuar caminhando na vida depois de ter passado por uma tragédia dessa que não é nada fácil. É muito difícil. E é muito difícil você encontrar apoio para essas mães, para essas famílias. Muitas das vezes, quando um menino desse é morto e, por um acaso, ele estava no tráfico ou era um viciado, essas próprias mães não se sentem no direito nem de falar sobre isso, nem de estar questionando sobre a morte do próprio filho. E isso é horrível. Para a gente, que é a mãe, para mim, que convivo com essas mães, para mim isso é horrível porque mãe é mãe, filho é filho e esses meninos são seres humanos, são vidas que são executadas, são tiradas, sem a mínima chance de se defender ou de mudar de vida. Então, ninguém tem o direito de fazer isso, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ninguém tem o direito de não dar a chance a esses meninos de mudarem de vida e, para uma mãe, seja o filho do jeito que for. É muito doloroso perder. Então, para mim, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com esse espaço na Concausa hoje, com o nome do Rafael e eu espero que a gente consiga, juntamente com essas famílias, ajudar essas famílias e juntamente com a Concausa também mudar essa realidade. Hoje eu tomo um conselho de segurança aqui em Nova Iguaçu, para quem não sabe, hoje existe o Conselho de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania em Nova Iguaçu, que foi criado por decreto-lei, já tem uma diretoria, eu sou conselheira desse conselho e também sou presidente desse conselho, que foi nomeada presidente pelos membros do conselho. E hoje a gente pretende fazer um trabalho junto, com as comunidades, com as pessoas da cidade, com o povo da cidade, com as autoridades da cidade, para ver se a gente consegue amenizar, transformar, fazer alguma coisa com relação a essa questão da violência que a gente está vivendo em Nova Iguaçu. A gente mudar também a realidade de direitos humanos em Nova Iguaçu, dos direitos da população que estão sendo violados em todas as esferas, saúde, educação, moradia, não só nessa questão da segurança, só que isso também é questão de segurança, é questão de violência. Porque tudo que viola os seus direitos está sendo cometido uma violência contra você. Então a gente tem que lutar contra isso e eu sei que a realidade está mudando, muitos jovens e muitas pessoas estão tendo consciência agora, estão se mobilizando, a militância está sendo maior. Então a gente tem que fazer com que isso cresça, porque sem união, sem unir forças e sem determinar que nossos direitos não sejam mais violados e lutar por esses direitos, fazendo com que esses direitos sejam respeitados, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então eu agradeço a Adriana, agradeço a Comcausa e espero que a gente possa fazer um trabalho muito bonito aqui nesse lugar. Eu espero e acredito nisso, porque eu sei que Deus está aqui e desde o início iluminou o Adriano, desde o começo, vai continuar iluminando a gente para a gente fazer um bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigado.